e fala pessoal tudo bem com vocês vídeo de hoje aqui do canal é antes de começar o vídeo claro queria que você seguisse o nosso canal aí curtisse esse vídeo vai servir de grande ajuda tá eu vou fazer um flyer aqui para dia de natal eu espero que você fique atento no que eu vou passar aqui para você é são coisas simples mas que vão agregar valor seus outros projetos tá bom então pessoal presta bem atenção e vamos nessa valeu olha só vamos iniciar aqui um novo arquivo o documento e vai ser com essa com essa proporção aqui ó 1200 por 1200 72 de resolução e bota aqui criar tá primeira coisa que ele vai fazer a gente vai inserir incorporados eu vim na na no banco de dados da eu vou fazer uma splash baixei essa imagem aqui ó de natal e o shift shot selecionado eu vou redimensionar esse aqui é o proporcionalmente até completar minha área de trabalho ó fechou vou dar um enter agora feito isso pessoal vou dar um vou aqui selecionar a camada da imagem vou dar um control o vai abrir essa janelinha aqui de matiz e saturação eu vou tirar toda a saturação dessa imagem deixando assim preto e branco tá posso tá tirando porque eu posso tá mandei botando um pouco mais de tirando a luminosidade ok feito isso pessoal eu peguei aqui ó inserir um degradê como é que eu faço esse degradê venham aqui ó só dou um clique aqui degradê ó já é um degradê massa aqui para nós usar mas eu não quero esse ó vou vir aqui ó nesse quadradinho branco vou botar opacidade em 100 feito isso vou vir aqui ó clicar aqui nesse quadradinho vou botar um vermelho aqui ó esse vermelho aqui e aqui vou botar outro tipo de vermelho vermelho tá ó ó posso botar um vermelho mais claro aqui ó ó opa pode ser um vermelho mais claro aqui ok vou dar um ok aqui e vou vem aqui ó e botar radial ó e vou reverter esse negócio vai ficar assim mais ou menos ó que que eu posso tá fazendo aqui aumentando um pouquinho essa escala aqui ó ó ó se eu diminuir ó se eu diminuir vai ficar aqui aquela esse vermelho vai ficar aqui no meio como se fosse um um círculo tá mas eu vou aumentar aqui ó tá um pouquinho aqui assim também pra mim está bom vou dar um ok tá vou vir aqui ó como vocês podem ver a imagem tá em cima do nosso degradê então eu vim aqui vou botar o meu degradê embaixo e vou começar a tirar o preenchimento aqui ó ó e a imagem vai ficando assim ó ó se eu quiser posso botar um sobrepor também ou multiplicação vamos ver qual que fica é melhor aqui 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 foi normal 36 né 36 é isso aí vamos ver um play de molde primeiro mas vamos botar aqui 36 de resolução aqui ó ó ó ó vou deixar mais ou menos deixa colocar aqui aqui tão risos para ver isso aqui ó ó ó tá aqui então eu vou encontrar os mais diferentes aqui tá закон que e nessas gira primeira câmera garantia que tem um um valor aqui mesmo é um ano a e porque�� eu vejo ok ó é...... um dos tríviso aqui ó ó ó ó no jogador sei que é melhor aí tá já me electric Whisperers já faz isso! uma entregar meio que é melhor remel husurros vou mostrar assim em uma coisa que eu vou deixar feliz é ir ler você que eu vou deixar esse frame de troco aqui ó ó todo entendeu e fechou o pessoal contra eu te vou aumentar aqui proporcionalmente mas antes disso eu vou fazer dar um enter aqui tá vou vir aqui ó visualizar novo layout de guias vou botar minhas guias aqui para mim deixar meu trabalho mais bonitinho e vou botar isso aqui aqui ó contra eu tenho agora vou aumentar até o finalzinho dessa caixinha aqui ó vai ficar mais ou menos ali ó opa não tá mais aqui ó fechou entre perfeito pessoal agora tá ali ó nosso texto que eu vou fazer com esse texto vou dar um control j control j dupliquei a camada vou arrastar aqui para baixo com a minha ferramenta de texto novamente vou clicar aqui vou dar um control a ó vai selecionar tudo vou botar feliz natal feliz natal com n maiúsculo ó vou dar um control t shift selecionado e vou aumentar isso aqui ó vou dar um enter fechou vou botar aqui é uma uma fonte aqui ó essa aqui ó free land 575 tem para baixar no da fonte tá é só você ir lá baixar vou dar um control t shift e alto selecionado vou aumentar proporcionalmente ó até um tamanho ideal para mim control a vou selecionar tudo que tá aqui ao redor e vou botar aqui no centro control d tira a seleção fechou aqui ó feliz natal ó vocês podem ver e boas festas vou dar um control j novamente vou botar aqui na boas festa e boas festas e eu podia deixar nessa fonte aqui né mas acho que eu achei ela muito eu posso deixar também tá ó control h vai mostrar minhas linhas de guias tá vou botar aqui alinhadinha aqui ó contexto ó fechou ó até que ficou legal com essa fonte aqui também tá aí vai a sua decisão eu botei a próxima nova aqui tá ó quer ver ó botei a próxima nova ali mas eu vou deixar aquela ali tá gostei dessa aqui também perfeito pessoal agora eu vim aqui ó eu vim aqui na internet peguei essa imagem aqui eu posso pegar tá pegando outra tá vamos ver se eu acho uma outra aqui melhor vamos analisar aqui eu posso estar pegando vamos ver essa aqui ó posso tá pegando essa aqui tá mas eu quero um tamanho maior por isso que eu vou ver aqui ó ferramentas brilho natal vou botar aqui tamanho grande ó fechou agora sim o que que eu posso tá fazendo aqui pessoal posso vir aqui ó posso pegar essa imagem não sei que tem marca d'água vou ver eu vou pegar essa aqui deixa eu ver se tem marca d'água se eu acho que tem também a maioria das imagens tem tudo marca d'água né vou ver aqui vou ver vou pegar esse brilho aqui ó não sei que já também tem marca d'água vamos ver aqui ó ó vamos ver vamos ver vamos ver tá difícil de achar um brilho hein meu Deus vou pegar esse aqui ó mesmo se tiver com marca d'água copiar a imagem vamos ver como é que vai ficar ctrl v aqui ctrl ctrl t shift auto selecionado ó vou aumentar isso aqui ah deve estragar-se o nosso projeto não vamos testar aqui um blend modes ó a lei de moldes pai deixa eu ver aqui ó e vai diminuindo aqui ó é isso aí estragou nosso projeto né eu vou tirar esse aqui pai eu vou ficar com aquele lá tá vou ficar com aquele lá vou até voltar aqui até voltar novamente voltar 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 aqui ó tinha pegado um aqui bem massa esse aqui ó esse aqui mesmo vamos ver se a gente acha esse aqui ó pode ser esse aqui também tá copiar a imagem vamos dar um ctrl v ctrl t shift auto selecionado ó e vamos ver como vai ficar com blade moldes só vamos ver tá bom e vai ver se a gente tá aí eu vou dar um ctrl nisso aqui tirar toda a suscrição vamos ver agora como é que vai ficar vamos ver ó ó, esse aqui já me agradou um pouco é, mas estragou ali no meio, né pertença ó, deixa eu ver se aqui dá pra deixar esse aqui, tá? dá pra deixar esse aqui depois o que a gente pode estar fazendo aqui é a gente botou modificação, né? vamos ver como é que fica a modificação ó até que dá pra dá pra dar um, dois reais aí enfim, depois eu peguei e botei aqui, ó colocar incorporados é opa colocar incorporados e vou inserir aqui na área de trabalho vou inserir uma textura aqui do meu agrado, tá? é, vou inserir essa textura aqui, ó eu sempre insiro essa textura no meu projeto ó, vamos ver como é que vai ficar ó, vou dar um enter, tá? vou vir aqui, ó posso botar multiply se eu quiser ó, vai ficar assim mas eu não quero desse estilo, tá? eu quero nesse estilo aqui, ó vou dar um duplo clique e vou, ó mexer nesse nesse sisteminha aqui de blade mode aqui, ó ó ó ó ó ó mais ou menos aqui assim é assim que eu quero eu vou vir aqui, ó vou dar ctrl shift alt e pra fazer uma camada com o nosso projeto vou vir aqui converter objeto inteligente filtro filtro de câmera hal e aqui eu vou mexer no meu projeto aqui, ó deixar um estilo mais mais natalino, pá ahn, sombras não não textura aumentar a claridade aí vibração e vou vir aqui no fx eu vou botar um pouquinho de granulado aqui, ó ó fechou ok é isso aí pessoal praticamente é isso aí nosso nosso flyerzinho aí de Feliz Natal bem básico pra uma empresa aí que você você esteja aí administrando as redes sociais dela obrigado pela sua atenção praticamente é isso e é nóis pessoal muito obrigado valeu